Oi pessoal, tudo bem? No final de semana, gente, nós saímos com as crianças para soltar a pipa, ensinar eles a soltarem pipa, para eles brincarem com os aviões e curtir também a família, né? E eu filmei esses momentos para deixar guardado para as nossas recordações mesmo. Eu nem tinha filmado para o YouTube, né? Mas como esse dia foi tão gostoso, gente, mas tão gostoso, relaxante, sabe? Que eu quis dividir com vocês e deixar aqui registrado também no YouTube. E nós amamos esses momentos juntos! E aí E aí Traz ela para cá agora. Você que controla ela. Vai, Débora. Agora é você. O pai vai se ensinar. O dedo. O dedo. O dedinho é o dedinho do Ador, papai. Aperta e segura. Vira um pouquinho com o corpo do lado, assim. Ó. Vai assim, ó. Tá. Ó. Tá. Assim? É, mais rapidinho. Isso. Eu estou tentando. Olha lá, está quase ficando já. Ai, estou saindo daqui da minha mão. Não tem problema. Não tem problema. Sim, filho. Ó, ó. Sim, filho. Ó, ó. Ah, é. É, sim. Um, 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 um. Eu estou tentando. Não vai cair do céu, não. Solta. Solta. Ó, ó. Olha o que o pai faz, ó. Ó. O braço aqui, assim, ó. Um pouquinho longe do corpo. Só fazendo assim, ó. Solta. Mas ela vai ficar triste aqui no dobro. Ahhhh. Meu carinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Enganou o Enzo. Ah o que o pai faz? Não. É, sim. O que é o pai? É, sim. Não, não. Você vai sentar, gata? Ah, eu sei se eu consigo, não. E eu, Ingrid? A mãe vai beber água lá no bebidão. Assim? Vai fazendo. A hora que ela estiver, faz ela dançar, vai. Eu não sou, sabe se ele costa para tirar os mosquitinhos? Faz ela dançar. Não, não consigo. Consegue. Não estou conseguindo mais. Meu Deus, já está doendo. Está quase ficando cortadinho. Cortadinho os mosquitinhos, filho? Vai lá ajudar o papai. Não, mãe. O que é esse da mamãe? Olha aqui. Está faltando uma mosca. Olha ele que solta pipa. Será que está dando certo? Nossa. Mas os pocos querem até sentados, se quiser. Não. O pai está soltando lá, por quê? Ele é uma criança? É, tem espírito de criança. Tem espírito de criança? Vai lá. Vai lá pra lá, ele se quer e vai lá. Nossa, tem queimando ali. Verdade. Vai lá com o pai. Não, já come sua bananinha, então. Depois você já vai com o pai. Eu comi a bananinha, gente. Pode comer. Uma balaxinha, mamãe. Riqueza. Te amo. Pode mastigar, filho. Riqueza. Vamos lá. Tchau. é muito lindo você pisou na linha ela vai diminuindo você tem que andar isso facilita não quer dizer que precisa andar você pode ir soltando mas eu faço ela descer sem soltar a linha está dura mas eu vou fazer ela descer agora sim agora entendi que medo parece que vai cair no chão o vento está muito bom não desce não vai passar por cima de nós porque você não fez aquilo que eu falei está descendo e eu estou indo filmador se descer você tem que soltar a linha para ela subir senão ela vai no chão agora diminui a intensidade do vento dá para você fazer a mãe não consegue está na folga mãe só falta coco só né só não trazer coco e que queria que tudo fechado tudo fechado dá para vovó também dá para vovó também o 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